Olá comandantes temos aqui a malta toda a trabalhar sejam bem-vindos aqui ao nosso barco o Lenor então ontem novo episódio porque entre ontem e hoje tivemos dois grandes updates um update resolveu o problema da tripulação desaparecer é mas causou um problema do jogo crachar cada vez que a gente puxava uma longline como esta e depois o upgrade hoje pelos vistos o crash da longline está resolvido a portanto eu comecei agora a gravar e vamos ver se não encontramos mais nenhum em um bug portanto eu vou avisando se houver algum banco ou não eu acho que o jogo foi lançado um câncer se eu estivesse esperado se criar duas semanas ou terem posto mais pessoal no beta testing e eu tinha evitado as reviews que eles têm no Steam que foi foi pequenos abacinhos que fazem muita gente dar uma review negativa quando o jogo na verdade até é bastante bom mas eu tenho a certeza que eles vão continuar a corrigir porque foi no jogo que eles fizeram antes que é o Fishing Barency não é é um jogo muito mais polido portanto eles têm a capacidade de fazer isso neste e pelo que eu vi pelo que eu vi praticamente todos os dias saem um perto com bastantes bug fixa-se não é então volta aqui para o nosso episódio 2 o nosso objetivo é vocês darem um like e subscrever o canal e segundo objetivo é nós partirmos já para outro barco mais caro e nós tínhamos planeado comprar custa cerca de 700 mil dólares nós neste momento temos 300 mil portanto eu vou apanhar aqui estas long lines todas depois vamos até o porto e vamos ver se já temos o dinheiro dinheiro suficiente ou não houve aqui algumas modificações também em termos de cotas o que as cotas passaram acho que era de 40 mil para 400 mil outros fizeram um zero um zero aqui em tudo e portanto agora temos muito mais que apanhar mas o objetivo é esse não é como eu vos disse nós vamos encher o barco com estas linhas todas já vamos a oito mil quilos pois vamos ao porto e ver se conseguimos comprar o barco nós tínhamos planeado ou não também aprendi outra coisa há 26 barcos no total neste momento no jogo e nós prós desbloquearmos ou seja para nós podemos comprar nós temos que o que os ver portanto ainda não desbloqueei todos apesar da gente já ter ido aos portos todos ver o que é que havia à venda ainda não estão todos desbloqueados e a maneira desbloquear é passar por lá ao pé do barco e eu normalmente estão na costa o que é estes parques realmente estão aqui na costa entre um porto e o outro aqui assim em alguma destas reentrancesinhas ou à volta do porto eles andam por aqui portanto neste episódio não mas que vamos fazer um episódio em que a gente vai passear um bocado aí pela costa e desbloquear alguns barcos talvez no próximo ou no outro neste episódio é mesmo a comprar o barco maior e para isso ainda precisamos de bastante gastar dinheiro portanto eu vou acabar aqui esta parte e já vos vejo bem malta eu tô aqui já na cidade e já vendi o peixe ficamos com quatrocentos e quarenta e oito mil que não chega para comprar o o chão runner não é como é que se chama disponível ao chão runner que é o que eu queria comprar um barco um barco excelente muito maior do que o nosso dá para palangre rede de plane pesca de lagosta dá para tudo também do depósito é 30 mil que é mais de 10 mil do que nós temos agora e máximo é 60 mil depois o adicional 4 realmente é muito bom temos também cotas bastante grandes por isso eu vou comprar o vamos pedir um empréstimo nós agora que já temos aqui a reputação melhor nós conseguimos pedir empréstimos 290 mil portanto vamos ter que pagar a taxa de juros vinte por cento mas vamos conseguir vamos conseguir sem problemas precisamos vendemos este este barco antigo também não problema vamos então a história e finalmente vamos poder ter aqui o nosso o nosso grande o chão runner aí está espetacular Ok vamos encher-lo já a tripulação nós temos aqui a tripulação agora o que é que nós temos a dois a bordo já temos dois a bordo portanto aqui na casa lá está é o tal banco que eu vos falei é o pessoal apareceu novamente sei lá vamos por a série que já teve connosco vamos por dois homens e duas mulheres vamos pôr a por esta aqui é muito boa na preparação e colocação do uisco e nós temos a tripulação cheia ainda temos aqui 40 mil vamos aqui ao bar ver o que é que é que se pesca aqui olha a cantarilho há três dias atrás vamos comprar esta informação calha bem depois vamos já preparar isto equipado atualmente para pesca com palavra que é a long line nós não temos ainda e vamos comprar aqui alguns de dois mil anos hoje nós estamos a buscar com o meu que era bastante estão caro caro e vamos comprar seis em princípio da preencher e sobra da preencher o depósito do barco e sobra o que agora vamos explicar qualquer coisa que depois é difícil o que é este aqui é o creio e isto também é barato ainda temos 26 mil a se calhar não vamos poder fazer por aí dos nenhums neste momento e na loja isto aqui continua tudo na nossa posse o pinóculos não é por aí bom então eu acho que tá tudo e como é que nós estamos em termos de manutenção temos tanque cheio temos tudo cheio certo nota nomes para o barco deixe-me aí nos comentários e nós vamos a isso e vamos ver então onde é que tava o tal peixinho aí estamos agora a dizer que o combustível funciona um bocadinho diferente por isso temos que ter cuidado em vir aqui muito longe do da Costa com barcos pequenos eu não sei se este novo barco conta como barco pequeno ou não porque eu não sei bem quanto é que eles consomem devia dizer outra coisa que mudou também que eu vos queria mostrar é o livro do do preço dos peixes Ok eu subiram o preço do país estava muito baixo e eu descobriram isso então agora subiu na este é do novo pet não é como talvez subiu em todo lado e nós agora vamos buscar então o cantarilho que é o redfish é só confirmar que tá tá aqui a malta toda a bombar eu vou só fazer aqui a fazer uma manobra e nós já vamos ver o nosso barquinho por dentro parece tá espetacular e já agora podemos marcar aqui os não ainda não vamos marcar os pontos e olha aí tá espetacular não tá ele é uma casa de banho e tudo fantástica a nota-se que é muito mais lenta manobrar E aí e portanto tenham cuidado com isso planei bem para onde é que vocês vão então vamos só sair aqui voltar à direita e já vamos ver como é que é o barco por dentro também deve estar espetacular graças isto é muito maior do que o outro vai o dobro do tamanho e eu acho que a evolução natural para o barco nós tínhamos antes este é um bar também muito polivalente dá para buscar praticamente tudo aqui e vamos apontar assim oi é pequena da dei é bem e isto aqui é outra coisa este é outro nível não este é outro nível e o cozinha o espetáculo é bem vamos ver aqui a cozinha tem aqui um livro outro telemóvel wildlife Nova Escócia tem aqui umas canecas por levar típico e mais canecas um forno e depois aqui tem isto muito giro o portátil e mais livros aqui tem outro cantinho música mais canecas travel around the world outro aqui temos telemóvel Nova Escócia e aqui o assento do do capitão e e os quadros televisão e basta já tivemos neste porto aqui dá para olhar para o tipo para os tipos lá atrás e depois aqui temos a cena para puxar as linhas limpar o peixe aqui umas caixinhas aqui dá para vir a gente beber o nosso café respirar ar puro é uma boia aqui tá trancado é muito bem ali a mangueirinha para limpar isto e também tá trancado lá o que apredesão que nós vamos aqui o que apredesão bem vamos lá fazer aqui a nossa navegação e a hora isto red ficha ainda tá um bocado longe e vamos isso esta pescaria tem que correr bem nós temos aqui um grande empréstimo e é tantos barcos a vida ali parece uma corrida e aí tá bom bom então é assim agora vamos aqui também a ver se apanhamos aqui algum red fiche então segundo como explicar outra vez afinal o barco tá aqui a meio e para para a direita tá à frente do barco um bocadinho ao lado e depois para a esquerda tá para trás do barco eu acho que é isso e que este 125 é a profundidade e os 50 metros portanto é o que vai de um lado ao outro e aqui vejo um bocado mal mas nós formos ver e depois formos aqui podemos ver melhor e vamos continuar a andar e era bom se encontrássemos aqui alguma coisa e aí eu acho que a água morse um bocado depressa demais não é um bocado estranho e quando o mar está bravo não sei parece não é muito realista tem as ondas maiores mas não se move assim tão depressa para se acho que calhar alguém escolheu isto e ok temos aqui red ficha então tá ótimo e tá ótimo agora quem é que é melhor a mandar as como é que é preparar a colocação do uísque a este tipo aqui é muito bom é o josh josh tu vais preparar o equipamento e ainda lá homem nós temos por aqui alguma cozinhar também outro reparar o sol tá tudo assim a trabalhar e isto agora vai demorar para caraças que são 200 metros nós estamos habituados aos de 100 metros que já eram grandes e então agora vamos ter que andar assim a 200 metros e por isso tudo quando eu sei a faço aí algum corte ou assim e então e aí 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 Se inscreva no canal 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 E como é que isto vai suceder Temos aqui a nossa primeira boia Ela ainda não está azul Mas está muito perto Está muito perto do azul Portanto eu não vou esperar mais Depois do meu tempo vai passando À medida que nós vamos manobrando E então as outras coisas E então as outras coisas ficam um tempo de mais Ok, vamos lá ver quantos peixes é que há aqui Já estamos a apanhar redfish que é sempre bom 15 15 de peixe está mesmo Ainda bem, senão a gente estava aqui o dia todo Ok, isto foi bom, isto foi bom, o outro foi maravilha, então estamos a melhorar Aqui já não é redfish Já apanhamos outra coisa qualquer Não consegui ver o que é que era Maravilha 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 Muita coisa aqui que não é redfish Apesar de eu me ter certificado que havia redfish aqui Este vem todo maluco, olha ali Este é bacalhau, dá a impressão Pois é, há muito bacalhau nestas águas também Olha outro maluquinho Eu acho que este era aquilo que nós estávamos à procura no outro dia e não encontramos Que eu ainda não busquei nada daquilo Não sei o que é prateada Maravilha Pensei que houvesse mais redfish, mas não foi mal É o Silverhack Vamos ver como é que isto se traduz em português Mas 6.800 quilos de peixe está ótimo Pois é, os primeiros quilos de Silverhack Nós ainda não tínhamos capturado este peixe Que em português se chama Se chama malta Se chama pescada prateada Eu ainda não tinha capturado nenhuma E então eu vi com o scanner Aqui havia muitas Então eu pus este ícone aqui Mas pronto, 6.000 quilos está ótimo Nós vamos encher o barco de certeza Vamos agora aqui ao 2 Depois o 3, 4 E depois damos a volta lá para cima E faremos o 5 Eu agora vou deixar Quem é que é bom a recolher esta porcaria? Recolhimento de palangre É pena aqui, a gente põe o rato Quando estamos na cidade e dá para ver o número Mas aqui não Aqui só dá para ver a coisa amarela Este aqui parece que é pior É pois é um bocado difícil adivinhar Ok, este aqui parece bom o Thomas E este aqui não Parece que é o Thomas mesmo o melhor Portanto, o Thomas vai puxar o palangre E eu vou limpar o peixe Vamos lá, Thomas Onde é que está a boia? Ainda não consigo ver Ah, dá para os alimentar Olha aqui Só com um de cada vez, é isso? Não sei Será que os dá para ver aqui a comer? Não Olha, este já ficou azul Estão a ver? Fizemos bem, não esperar mais Fizemos bem, não esperar mais e vamos lá tá quase e este aqui se tudo correr bem tem ainda mais peixe e eu já apanhou já certo então nós vamos cortar é só para a gente se certificar que tem aqui o máximo de dinheiro possível 15 estrelas excelente é muito bom o ok está a correr bem e este com o canal 15 estrelas o espetáculo e aí E aí e mais o cliente a maravilha e tá ótimo o espetáculo é só de 13 quilos o suco ok siga e siga aqui eu continuo a apanhar e não é vamos só ver então quanto é que ele vai apanhar diz tudo desta linha toda me falta muito não e quatro peixes e depois é já temos 270 kg de pescada prateada temos muito bacalhau também e placa quase tanta como alcantarilho o que seja 6229 foi um carinho menos do que a bocado e talvez por não ter sido eu a buscar não tenho a certeza é mas pronto já vamos aqui nos 13.000 a mata vamos fazer o seguinte eu vou mandar aqui alguém cortar isto quem é que é bom cortar a limpeza manual este tipo é bom este tipo é bom e aí é o tomas limpeza manual então para ir nas ele e ele já está aqui ele não pode fazer tudo e esta aqui também não é massa é de a sede e vai limpar Oi e pronto eu vou fazer aqui o resto a e depois já vos já vos falo quando chegarmos ao último e depois vamos vender e vai comandantes falta apenas a boia 5 e faltam também apenas 3 mil quilos que ainda temos livros aqui no barco portanto só isto corre extremamente mal ou nós vamos encher os 30 mil quilos do barco novo e esta aqui como é a última vou ser eu fazê-la e vou ser pois eu também limpar o resto do peixe para ver se a gente consegue aqui um dinheirinho engraçado e depois se consulta o dinheiro que a gente conseguir nós logo vemos o que é que vamos fazer e vamos pagar ao banco se vamos comprar equipamentos novos já se vê o que é isto foi maravilha muito rápido ficha aqui E aí E aí 13 o queixo não é bom a gente quer é redfish isto é o que é a maravilha a maravilha e aí e mais redfish e parece bacalhau e eu diria que vamos encher o barco e aí e este é o malquinho também oi e mais um cantarilho zinho a acabar bem então capturamos os tais 3.000 e aprendemos 12.000 a poça e quanto para isso é que não havia nesta linha e bem agora tá na hora de limpar e olha tá aqui a cozinhar eu não sei se a comida lhe dá mais energia deve dar e vamos limpar e vamos limpar e temos aqui muito que limpar mas se a gente conseguir aqui cinco estrelas 45 estrelas conseguimos pois também um preço melhorzinho no porto bom então vamos tentar e deixe-me salvar o jogo porque ela como diz que e não vai este crescer eu só sempre dois para o caso de eu carregar apagar sem querer e aí e é e bem vamos continuar o que é cinco estrelas e estavam também e este não foi grande coisa é ótimo e aí este foi mal mesmo assim cinco estrelas e este foi péssimo e não está mal e isso aqui foi bom com as cinco estrelas o excelente o excelente também ainda temos aqui muito peixe para limpar é ótimo e tá bom também ainda temos 12 mil quilos e às vezes é mais a cena de um gajo de secretos puxar e acaba por limpar pior o tipo este foi péssimo e ainda assim foi quatro e meia nós temos comprar uma máquina umas máquinas para limpar o peixe automaticamente e isso aí deve-nos poupar imenso tempo a segunda que eu percebi o peixe limpo tem preços mais altos só que eu não sei até que ponto é que isso é visível quando nós estamos a vender porque eles não não explicam a ainda faltam cinco mil quilos e o barco também vai abanando o que não ajuda e isto foi um bocado ao lado e isto é muito ao lado e isto foi bom e a este não foi bom e vai tá quase o carro porcaria o que é 900 quilos e já está e nem foi isso tão mal se bem que os os tipos que eu tenho aqui estão a ficar melhor na limpeza é certo olha este nascer do sol aqui tão lindo e vamos ter que tirar aqui um print screen isto com o nosso barquinho novo o espetáculo bem não há aqui muito mais a fazer vamos ver aonde é que a placa placa não o cantarilha mais caro e vamos então aqui e a irmão está 387 380 384 365 378 385 portanto é mesmo em armoço é que ele tá mais caro então se der vamos já até lá e se isso é que está um bocado longe 18 horas pois não dá ele agora diz-me sempre isto então vamos até aqui também não dá é para você não conseguir chegar aqui não chega lá nenhum e se eu fizer assim e já dá ou vou ficar sem combustível e aí eu espero bem que não eu acho que isto combustível eles mudaram alguma coisa porque eu nunca tive problemas com o combustível e para é estrela já dá não o combustível está quase no máximo e será que isto aqui não conta com o fast travel é só quando a gente clica lá e para lá já dá para fazer e não nós estamos aqui ao lado agora até tô com medo ainda temos tanto temos metade como é que não dá e como é que não dá agora já deu então é porque aqui não conta como o fast travel e não 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 quero vender desculpa e não quero vender mas estou ver aqui o preço também tá muito bom não é só quero a fazer aqui a minha manutenção Zinha e agora vamos até ali vou fazer o seguinte eu não sei em quanto é que este episódio já vai é mas eu vou fazer aqui uma parte assim e vamos fazer uma parte de navegação à mão e se quer também pois corta algumas partes é só para ver se a gente bloqueia mais barcos e aqui o barquinho que ele está à direita era engraçado se a gente conseguisse comprar eu não sei se dá para comprar ou não é muito grande né e deve custar uns milhões it's e vamos vender aqui então o nosso peixinho e dá 271 mil acho que é mais ou menos o preço do outro lado e a nec cada cantarilho tá 387 exatamente mas olha o que eu mais foi a placa a placa tá bem cara e sim vamos vender temos agora 265 mil ainda não conseguimos pagar ao banco e não conseguimos pagar ao banco por isso não há assim muito a fazer malta eu acho que o que eu vou fazer a primeira manutenção acho que a gente esqueça e depois que aqui umas melhorias no barco e principalmente no armazenamento nós conseguimos à vontade levar a buscar mais 10 mil quilos e à vontade então vamos adicionar este sexto e depois motor também já vi que não faz mal nós temos um termo que melhor e vamos por este aqui e depois tudo aqui é mais caro não é o automático eu não costumo usar muito quatro depois também ainda estamos bem a sonar de peixe é que poderíamos realmente fazer aqui o creio ainda por cima este é barato e as boias vamos por a boia dois e depois temos aqui tal máquina de limpeza não é e dez vezes mais rápido nós estávamos vamos comprar já vamos em 101 o certos lá podemos fazer aqui o esta por direito e a Traster site Traster a isto é para melhorar a mano no mano bravo manubrabilidade assim é que é caro é caro mas eu acho que vou comprar portanto ficam tudo em 129 e vamos comprar já somos Kinder Fisher e somos pescadores criança é isso que quer dizer não sei e vamos a isso então e vamos saber aqui o preço dos peixes para eu pensar no que é que vamos buscar para a próxima vez e ela gostaria tão bom mas ainda não temos equipamento para que ela está barato poderíamos ir ao ad-hoc poderíamos ir à polaca e ou então a pescada prateada que nós já sabemos onde é que está e aí os para a arte e o se calhar vamos é trocar isto para de plane e vamos hospedar-te malta vamos hospedar-te graças vamos hospedar o equipamento de pesca um dois três quatro cinco nós temos seis eu acho que isto ainda tá meio bugado nós temos seis para a força e eu vou ter que fazer a mesma coisa que fiz da última vez que é meter um e depois ir buscar logo a seguir só que são 200 metros é chato está chato e isto foi por agente não os ter posto todos então olha na próxima vez ainda vamos fazer aqui pesca e a a tal cena prateada o que é da nana é este aqui ainda vamos fazer desta pesca no próximo episódio e depois não outra gente troca para de plane e vamos hospedar-te hospedar tá caríssimo mas pronto já que a gente sabe onde é que está a pescada prateada e vamos fazer isto eu em princípio está tudo pronto a tripulação está a bordo e estão aqui alguns cansados e manda-los para o alojamento então e aqui no próximo episódio vamos voltar vamos fazer então a tal pescada prateada e depois trocamos para de plane fishing e devemos entretanto estar aí a ganhar uma um balúrdio entretanto que é que haverá de barcos novos disponíveis e aqui sim grande coisa este é engraçado também mas não é não é propriamente um upgrade e depois o couster já estamos a falar de milhões milhões e este aqui também este era engraçado para estudo modernas e mas são muitos milhões né portanto para já nós vamos ficar com este malta se quiserem começar a ver esta série desde o primeiro primeiro episódio e tem um link na descrição e também tá a parceria um link da lista de reprodução no ecrã não esqueçam de deixar o vosso like não se esqueçam de subscrever e partilhar é muito importante partilhar o vídeo aí nas redes sociais com os vossos amigos nos vossos grupos discordo WhatsApp essas coisas que possam querer ver o jogo e assim é que a gente também consegue ser obrigado pelos 1700 subscritores conseguidos hoje meta importante vamos a caminho dos 2000 eu sou Travolta e até a próxima até a próxima para receber mais m Tchau, tchau.